Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. A bagaceira tá rolando e os caras tão dando tiro no pé, tão dando tiro no pé. Porque quando você vai lá e convoca o cara pra dar depoimento, você está convocando o cara que entregou a bagaceira toda pra dar depoimento, você tá se enrolando na merda. Mais ainda, está confessando a bagaceira toda mais ainda. Mas a cegueira é tão grande, né? A sede de vingança de não sei de onde. Vingar de quem, quem fez alguma coisa pra essas pessoas, eu não vi ninguém fazer nada contra eles ou ele, não sei. E vai lá e convoca o cara que supostamente entregou todos esses áudios, todas essas conversas legalmente, né? Legalmente. Vamos ver esse vídeo aí pra gente entender o que que tá pegando. Vou trazer aqui uma atualização porque nessa quarta-feira uma nova reportagem da Folha mostra mais um pedido de investigação informal feita pelo ministro Alexandre de Moraes ao TSE. De acordo com a Folha, em 12 de novembro de 2022, três dias antes do evento em Nova Iorque com a participação dos ministros do Supremo, o juiz Ayrton Vieira, braço direito de Moraes no Supremo, enviou por meio do WhatsApp três arquivos pro chefe da assessoria de combate à desinformação do TSE, Eduardo Talhaferro. Os arquivos incluíam um vídeo destacando a localização do hotel onde os ministros se hospedariam, além de duas publicações com o endereço do hotel e o anúncio do evento. Na mensagem, Vieira faz um pedido a Talhaferro. Abre aspas. Eduardo, por favor, consegue identificar e bloquear? O ministro pediu. Obrigado. E acrescentou, urgente, em razão da data. Fecha aspas. Uma hora depois, Eduardo Talhaferro informou que faria o relatório, mas afirmou que as publicações não tinham relação com o processo eleitoral. Abro aspas novamente. Só não sei como bloquear pelo TSE porque não fala nada de eleições. Fecha aspas. Menos de uma hora depois, Talhaferro enviou o relatório, registrando que o material foi recebido de forma anônima. O documento continha um erro sobre a autoria das publicações. Talhaferro apontou o então deputado estadual Homero Marquesi como responsável por uma das mensagens. No entanto, a publicação de Marquesi era um panfleto convocando a comunidade brasileira nos Estados Unidos para um evento. Apesar do erro, Moraes determinou o bloqueio das páginas de Marquesi, tanto no Twitter quanto no Facebook e também no Instagram. Deixa eu começar aqui com você, Pioto, porque essa é a mais nova revelação aqui dessa série de reportagens aí da Folha. E essa situação só piora, né, Pioto? A gente percebe que esses relatórios eram pedidos pelo ministro Alexandre de Moraes de maneira totalmente informal. Ele encomendava esses relatórios, definia quem seriam os investigados e depois ele dava o verniz de formalidade, como se esses relatórios tivessem sido publicados, realizados de forma espontânea ou via denúncia anônima, como foi o caso dessa revelação de hoje. Paula, vamos tecnicamente. A gente vê um princípio de sensatez no talhaferro, mas não tem nada. Como é que eu vou oficiar isso aqui? Como é que eu vou levantar isso aqui pelo TSE? Não posso colocar no inquérito, indiciar pelo TSE. Aí vem a pressão. Então, quer dizer, não é só a informalidade no pedido. Tem pressão também. Ele sofreu pressão dos juízes ou do juiz, nesse caso que é o Ayrton, né, o juiz instrutor lá do gabinete de Alexandre de Moraes. Aí ele vai lá e escreve que veio de uma fonte anônima. Ele tinha recebido aquilo, ou seja, então tem ilegalidade, mentira e abuso de autoridade. É um monte de coisa. E a questão é que isso tudo se sucede com uma frequência e com um enriquecimento de detalhes a cada reportagem da Folha. Não tem nenhum ministro do Supremo que vai pedir, digamos, abre aspas, eu estou fazendo uma brincadeira com a expressão, vai pedir vista disso para falar, ó, esse negócio tem que ser analisado melhor. Não pode o Moraes continuar agora, o ministro Moraes agora quer saber quem vazou. Não, tem um crime. Ele está querendo investigar o quê? A lateralidade, não, ele tem um crime e outra. Se vazou de iniciativa própria, vamos lá. Não tem crime na reportagem da Folha. Tanto que até o momento ele não ousou dizer que vai investigar a Folha de São Paulo. Não tiraria isso do cenário, porque a Constituição não vale. Bom, o próprio doutor, me foge o nome agora, me fugiu, o doutor Marcília, faz, aponta esse ponto aí, que ele diz assim, olha, está aqui, mais uma infração aqui, absurda, uma afronta constitucional. É mais um crime. Então, nós só temos uma sucessão de crimes e não tem nenhum juiz do Supremo para pedir vista desse negócio. O Procurador-Geral da República não precisa ser provocado, não. Ele é a provocação. Ele pode dizer, escuta, vamos investigar esse negócio. Mas ele se antecipou lá na primeira, num ato completamente desnecessário. Vou defender a lisura. Mas que lisura? É a primeira reportagem que só tinha notícia, ou seja, duas ou três reportagens, e já saiu defendendo. Tudo bem, volta atrás, reconhece o erro e dá andamento à investigação. Ou vai deixar isso parado? Aí o novo vai lá, entra com uma reclamação, vem o CNJ, não, não vejo nada de problema. Também, sem analisar todas as outras coisas, não é razoável julgar o todo pela parte. E olha que o todo não para de aumentar, porque tem muita coisa. Desculpe em voltar ao assunto, porque eu estou perplexo com esse negócio. O Supremo já não disse que eles agiram em perfeita sintonia com a legislação? Sim. Então, qual é o problema desse vazamento? Se isso é uma prova de que o Supremo não errou, como disseram os ministros que se solidarizaram com o Alexandre de Moraes, qual é o problema? Se vaza alguma coisa que mostra que eu sou um bom juiz, que eu sou atento ao que a lei determina, por que eu vou ficar bravo e investigar por quê? Eu agradeço a quem divulgou. Não estou entendendo. Ou estou, né? Bom, e vale lembrar que a gente recuperou, porque essa série de reportagens é assinada pelos jornalistas o Fábio Serapião e também pelo Glenn Greenwald, ele que foi o responsável pela revelação da troca de mensagens entre integrantes da Operação Lava Jato. E olha que curioso, hoje alguns usuários aí das redes sociais resgataram um vídeo no qual parlamentares da esquerda elogiam a atuação do jornalista Glenn durante uma sessão da Câmara em 2019. Eu já sabia que o jornalista Glenn era um excelente jornalista. Quero parabenizá-lo. Sua contribuição não é apenas para esse momento do país. Na história do nosso país, você será lembrado muitas vezes do futuro. E além de um grande jornalista, você é um ser humano fantástico. Eu quero parabenizar o jornalista Glenn por estar aqui debatendo esse tema de maneira tão impessoal. Eu vi aqui hoje um jornalista que não defendia pessoas, que defendia causas. E por isso, Glenn, quero parabenizá-lo pelas suas posições aqui. Eu quero, novamente, parabenizar e dizer da honra de conhecer um jornalista da sua densidade. Primeiro, saudar o jornalista Glenn pela coragem de ter vindo aqui, Glenn, e prestar solidariedade a você e a sua família. E parabenizar o jornalista Glenn. Parabéns pela sua atuação. Saudar ao nosso convidado, o jornalista Glenn Greenwald. Eu queria me dirigir a ele e agradecer pela coragem, pela fidelidade à ética pública, pelo trabalho inestimável que ele faz em favor dos direitos e da liberdade, não só no Brasil, mas no mundo todo. Elogiar a sua ética, a sua competência, a sua sagacidade, a sua inteligência hoje aqui. Bem, primeiro, Glenn, me solidarizar com você e com a sua família. Segundo, Glenn, ressaltar o papel que você, como jornalista premiado, o Intercept, como um jornal com a credibilidade que tem, vem cumprindo em defesa da frágil, como mencionei anteriormente, democracia brasileira. Eu gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar a Comissão de Direitos Humanos por esse momento importante que se realiza na política brasileira, trazendo um dos maiores jornalistas do mundo, reconhecido, premiado, e que teve a coragem, a ousadia de trabalhar com independência, com imparcialidade, mostrando ao país o submundo, infelizmente, que contaminou um segmento do poder judiciário brasileiro. Glenn, muito obrigado pela paciência e pela disponibilidade e compromisso com a democracia. Agradecer e parabenizar o trabalho que nosso jornalista Glenn vem fazendo, parabéns. Com certeza vai ajudar a esclarecer muito. Saudar muito especialmente o jornalista Green Greenwald e o advogado. Pouca gente sabe que o senhor é advogado e é importante dizer um advogado constitucionalista, inclusive com livros de direito editados. Em terceiro lugar, jornalista Glenn, queria primeiro cumprimentá-lo. E muitos jornalistas, Glenn, como você, teve o papel destacado. Vossa senhoria está cumprindo um papel que muitos no passado cumpriram. E eu tenho certeza que a democracia brasileira vai lhe agradecer no futuro. Cumprimentar o senhor presidente, senhores deputados e ao Glenn, parabenizá-lo pela vinda aqui à Câmara de Deputados. É muito importante o seu papel como jornalista, mas também a sua coragem de vir aqui à Câmara, porque não tem nada a esconder, só tem a verdade a dizer. Por isso a importância da sua presença. Agradecer ao jornalista Glenn Greenwald pela presença. Eu não tenho nenhuma dúvida das suas palavras, nenhuma. Acho que a sua história, não só de formação jurídica, mas a sua história como profissional de jornalismo, atestam a veracidade não só das suas palavras, mas do seu trabalho. É muito grave, não é grave só para o ex-presidente Lula, é grave para qualquer cidadão brasileiro que, diante do sistema de justiça, não tem mais, em tese, o direito à sua defesa. Porque se todo juiz comandar a acusação, nenhum cidadão mais tem a garantia da sua defesa. Porque, de fato, o que dá para dizer hoje é que o ex-juiz Moro não era um juiz, ele era o comandante da operação. Ele era o comandante da acusação. Eu quero cumprimentar, presidente, o Glenn Greenwald, pelo excelente trabalho jornalístico mundialmente conhecido, Glenn. Jornalista Glenn, uma honra muito grande recebê-lo aqui neste momento. É muito forte, simbólica, eloquente a sua presença aqui hoje. E aí, Augusto, olha, se tem... A esquerda não se une nem na cadeia, né? Como dizem, faz esse tempo. Está inteirinha unida em favor do trabalho do Glenn Greenwald. E se a gente não colocasse lá 2019, vale. Tudo que eles usaram como argumento para elogiar o Glenn está... Perfeito, está atual. Então, pelo que eles disseram, a gente pode contar com a bancada, todas as bancadas da esquerda, todas, porque eles vão apoiar isso aí. Porque um juiz não pode comandar toda a investigação. É por coerência, olha, pode contar com a esquerda. Vamos ver os outros. Esses já se manifestaram. O vídeo mostra, eles não vão retirar agora o que disser, não dá mais. Está aí, ó. A internet não perdoa mesmo. Está aí. Sem dúvida. Bom, eu preciso chamar um rápido intervalo comercial agora. Bom, pessoal, é isso aí, né? E aí, os crimes vêm sendo cometidos. E agora, os caras querem investigar. Olha só. Olha o nível do país, cara. Os caras chamaram para depor o cara que supostamente pode ter vazado as informações. Que é o retalha-ferro. O retalha-ferro, provavelmente, é o cara que vazou as notícias. Não há provas, né? Não há provas. Ele é apenas suspeito. E, cara, suspeito de ter vazado provas contra o poderoso chefão. É sério que a gente está falando sobre isso. É sério que o Brasil chegou a esse nível, cara. Não dá para acreditar. Não dá para acreditar que o Senado vai ficar calado de joelhos. Não dá para acreditar. De fato. De fato. Eu não entendia. Não tinha internet. Não tinha também nem interesse na época. Era mais jovem, né? Mais adolescente, eu acho. Ou não? Acho que não lembro mais quando que foi. Ah, não. Não era jovem. Não era tão jovem assim, não, né? Quando o Barbudinho estava preso. Foi bem por aí, por aí. Só que a gente não tinha a informação que a gente tem hoje, né? Não tinha acesso. Mas, analisando bem aqui o que foi feito ali também. A questão do rolo, né? Muitas coisas erradas aconteceram ali, mas nada, tá? Nada que chegue às unhas, aos pés do que está acontecendo hoje no Brasil. Nada, nada, nada. Porque ali, realmente, as pessoas eram culpadas. As pessoas estavam envolvidas na bagaceira toda, né? Na maracutaia. Já hoje, não. Hoje, o cara que está julgando, segundo essas provas aí, é quem está envolvido na bagaceira, né? É quem estava ordenando toda a bagaceira que a gente vem vendo aí. Teve coisa errada lá, teve, mas se comparar ao que está acontecendo no Brasil hoje, não tem comparação. Não tem como comparar. A Lava Jato foi uma mega operação, o Barbudinho era culpado. Tinha prova mais do que suficiente, o negócio é que os caras falavam, não, quer ficar enrolando? Não, não quis enrolar. Porque se ele deixasse para enrolar, o Barbudinho ia acabar sendo livre, sendo solto, né? Só que hoje, os caras têm o lugar onde faz o negócio acontecer. E aí? E aí? Ah, vamos torcer, né? Enquanto há vida, há esperança. A gente ainda tem esperança de que dias melhores virão e de que sim, ou o Brasil volte a uma normalidade, ou vai acontecer um impeachment. Eu estou crendo que uma das duas coisas vai acabar acontecendo.